Aproveite todas as possibilidades que só quem é cliente da E-Connect tem. Planos em fibra de 60 mega a 1 giga. Combos com séries, filmes e jogos. Assine agora 0800-001-7502 e conecte conexão de bom gosto. Oferecimento Aromas Sabonetes. Presentei alguém que você ama com o kit da Aromas Sabonetes. EG Notícias, o seu canal de notícias de espantagado. Carlinhos Félix, Elias Eliseu, Bia e Brenta, Lizaías Oliveira, Rodrigo Luzapi, Elias Melo, entre outros artistas. Você ouve aqui na Move, a rádio que te move pra perto de Deus. Aplicativo disponível na Play Store. Radiomove.com.br Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Hoje estamos começando mais um EG Notícias por aqui, né? Que legal. Então eu conto com a sua participação, espero que você fique até o final para que nós possamos mostrar pra vocês as nossas matérias de hoje. E vai ser muito legal. E a gente vai começar exatamente agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira e a gente está começando mais um Noticiário aqui no canal. Está recheado de coisas legais e eu quero que você acompanhe a partir de agora as novidades que a gente vai apresentar pra você. A feira está rolando aí, nós estamos aqui em próxima barraca do nosso amigo Poló, vendendo acarajé e o pessoal consumindo acarajé. A gente já mostrou pra vocês ali em cima, está tudo tranquilo. Hoje está uma feira pequena, domingo passado também estava pequeno. Hoje está bem menor talvez, ou da mesma proporção como eu já falei, né gente? O pessoal já foi embora, a maioria das pessoas, porque a gente já veio um pouco mais tarde também. Enfim, o comércio, como eu já falei, todo aberto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva aqui do canal de notícias. Estou passando aqui para apresentar pra vocês a área Seja Membro aqui do canal. Você quer apoiar o canal? Essa é a forma mais legal de você apoiar o canal, ou seja, você sendo assinante do clube de canais e você terá exclusividade em muita coisa aqui do canal. Você sendo assinante aqui do nosso canal, você vai ter emblemas e fidelidades, emojis exclusivos, acesso antecipado aos novos vídeos, atualização de fotos e estado, e você vai ter vídeos exclusivos somente para assinantes. Que legal da gente, vídeos exclusivos somente para você assinante. E também faremos lives exclusivas com você que é assinante do canal. Então, basta você clicar aí neste link que está aí abaixo e você vai ser membro aqui do canal. É só você clicar no Seja Membro e boa sorte. Você vai ter muitas coisas exclusivas aqui do canal. E eu te espero por aqui. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Olha eu novamente aqui para trazer uma matéria interessante para vocês. Uma matéria rápida, breve. Mas é assim, é uma matéria e ao mesmo tempo uma curiosidade. O Betinho passando aí, gente. O Betinho que trabalha na Iconect. Gente, se você vier aqui no Espantagado, ou você está aqui no Espantagado, veio morar, ou você já mora aqui e não tem internet, está precisando de uma internet top demais, você tem que chamar o pessoal da Iconect aí, gente. Parceiro do canal aqui, Iconect. Conexão de bom gosto. Então, você tem que fazer como a gente aqui do canal. Tem que ter a Iconect, né, gente? Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Estamos aqui porque nós estamos mostrando essa bicicleta aqui. Vocês lembram que a gente soltou um vídeo tempos atrás aí de uma bicicleta verde. Era uma bicicleta verde que tinha, inclusive, a garupa lá, né? E a gente estava procurando quem era o dono, porque era um mistério. Porque essa bicicleta, ela aparecia na parte da manhã e ficava o dia todinho do domingo. E, às vezes, ficava até a segunda-feira aí e a pessoa não pegava a bicicleta. Ou ela ficava aqui ou ficava lá embaixo, ali, onde é a quadra esportiva. Neste caso, hoje, eu parei aqui pelo seguinte. Porque esta bicicleta está aqui desde ontem, gente. E aí já me trouxe de novo aquela curiosidade. Está desde ontem, essa bicicleta. Está desde ontem aqui. Agora, o mais curioso é que não é aquela bicicleta verde. Não é aquela bicicleta verde. Agora, é uma bicicleta vermelha. Agora, eu não sei se é do mesmo dono, se a pessoa que deixou a bicicleta aqui é a mesma pessoa daquela bicicleta verde. Se ela simplesmente vendeu a bicicleta e comprou essa. Ou, não sei dizer, se ela tem outra, enfim, que é essa aqui. E veio parar aqui, apesar que ali o tripé dela ali é meio verde. Vai que, né? Pintado, pintou, né, gente? Mas, enfim, tem essa bicicleta aqui e, curiosamente, ela está aqui desde ontem. E eu não sei dizer se é o mesmo dono. Inclusive, gente, aquela curiosidade daquele outro vídeo da bicicleta verde, a gente já descobriu que é o dono. O problema é encontrar ele. A gente vasculhou e eu estou buscando falar com o dono da bicicleta. Mas, até agora, nada. A audiência passada ali também. Até agora, nada. Eu não sei se o pessoal avisou a ele que eu queria falar com ele. Não sei se ele está correndo da gente, está fugindo. Só sei que ele não se manifestou até agora e a gente não conseguiu falar com ele. Mas, olha aí, a bicicleta vermelha, agora é a bicicleta vermelha. O mistério agora ficou com essa bicicleta vermelha, que está desde ontem aqui, que eu falei, choveu e tudo mais. E ela está aqui, continua aqui. E ninguém mexe, que é o mais curioso ainda, né? Ninguém mexe. Ela sempre fica ali embaixo, como eu falei, onde fica ali a quadra esportiva. É um detalhe bem curioso, gente. É só aqui no Espantagado mesmo que você encontra esse tipo de coisa, né? Mas é interessante. Gente, daqui a pouco a gente vai mostrar a matéria para vocês da Feira Livre deste domingo. A gente vai mostrar para vocês como foi a Feira Livre do nosso querido Espantagado neste domingo. Uma feira bem pequena. Enfim, domingo passado a gente já não mostrou aí a feira, justamente porque estava pequena. A gente deixou para hoje e hoje também a coisa não ficou tão boa assim. Mas, enfim, já já você vai ter essa matéria. Mas a curiosidade no momento é essa aqui. E essa bicicleta, de quem será? Será que é o mesmo dono? Pessoal, se você que está assistindo o vídeo aqui, você aqui de Espantagado, sabe quem é o dono dessa bicicleta, deixa no comentário aí. Deixa no comentário quem é o dono dessa bicicleta, porque o mistério agora ficou enorme. Porque era a bicicleta verde, agora ficou essa bicicleta no lugar. Será que é o mesmo dono? Não sei. É o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas é isso, gente. Eu sou Edmilson Silva. Peço a você que não é inscrito no canal, que ative o sininho das notificações, se inscreva, que você comente, que você compartilhe. Dê um like, principalmente, para que o YouTube entenda que isso aqui é legal, para que a gente possa continuar crescendo. E outra coisa, vai estrear o EG Podcast. Eu gostaria da participação de vocês. Por favor, gente, vamos comentar quais os dias melhores para a gente fazer o EG Podcast. Ou seja, na terça ou na quinta, qual o horário que seria bom para você. A gente está pensando em você, porque é você que vai assistir, né, gente. Então, a gente quer combinar isso com vocês, tá bom? Então, é isso aí. Esse é o canal EG Notícias. Essa é a bicicleta vermelha, que agora é o novo mistério aqui do canal. Vamos tentar descobrir de quem é, né. Enfim, é isso aí. Eu deixo um abraço para você. Ó, quem está aí. Ó, ele aí, ó. Ó, ele aí, ó. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Eu estou aqui no nosso querido espantagado. Justamente aqui na loja Ani Variedades. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os produtos que tem aqui, que são diversos. Você vai encontrar muitas coisas importantes aqui para você. Tem aqui, ó, carregadores de celulares, tá? Carregadores de celulares diversos aí para você. Tem também, ó, capa para celular. Você que está precisando de uma capa nova. Gente, corre para cá, porque tem bastante capa aqui, ó. Bastante variedades. E também película para o seu aparelho, né. Você não pode deixar o seu aparelho sem película, porque pode correr o risco aí de ter uma queda, bater em algum lugar. E você vai perder o seu equipamento. E não pode, né, gente? Então é isso, pessoal. Se você precisa de produtos diversos, você tem que correr aqui para a Ani Variedades. A gente vai deixar o Instagram aqui da loja. Se você tiver alguma dúvida, chama lá no WhatsApp ou então você acessa aí o Instagram. Mas o certo é você correr aqui na loja agora mesmo e comprar aquele produto tão importante que você busca, tá bom, gente? Ani Variedades. Jesus é o segredo do nosso sucesso. Corre para cá. Pessoal, chegou aquele momento especial, que é o momento dos abraços. Aquele momento tão aguardado. Você aí do outro lado fica aguardando que a gente mande um abraço especial para você e para toda a sua família. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, né, gente? Que legal, né? Acompanha aí. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Hoje é 14 de novembro de 2022. Chegou aquele momento especial dos abraços. E eu já vou começar mandando aqui um abraço para a Gabriele Santos e para a Jocilane Barros em Alta Floresta, em Rondônia. Que legal, né, gente? Um abraço aqui mais uma vez para a Fátima Matos e toda a família em Ferraz de Vasconcelos. Um abraço aqui para Celeste Silva e a família também no litoral de São Paulo, gente. Aí no litoral de São Paulo, Celeste Silva e toda a família. Mais uma vez um abraço para o Mamédio Rosa e toda a família também. Uma Elson, enfim. Toda a família aí. Que legal, né, gente? Pronto. Um abraço aqui para a Mita Silva e todos do Alecrim. O pessoal do Alecrim aí sentam-se todos abraçados mais uma vez. Eu falo da Mita Silva, gente, porque ela mora no Alecrim e o pessoal que mora no Alecrim, que de repente conheça o canal, deixa uma mensagem aí para a gente mandar um abraço para você e para a sua família também, se você estiver assistindo aí este vídeo, tá? Um abraço aqui também para o meu amigo Tony Marcel, cantor e compositor. Um abraço para o Marco Donizete de Moraes mais uma vez. E para a sua esposa, tá? Aí no ABC Paulista. É, que legal. Um abraço aqui para o Hamilton Duras. Um abraço para a Peronil de Serqueira, Dona Peró, em Vitória, no Espírito Santo. Tem muita gente do Espírito Santo que acompanha a gente, viu? Um abraço aqui para a Aroma Sabonetes, para a Olga da Aroma Sabonetes, gente. Que legal, né? Se você precisa dar um presente especial aí, super bacana, na Aroma Sabonetes você vai encontrar sabonetes e velas aromáticas. Gente, é muito legal. É só você falar com ela, com a Olga da Aroma Sabonetes e você vai ter, com certeza, um belo presente para dar e com preço super acessível. Gente, um abraço para o meu amigo Batera Gravações em Queimadas. Sempre dá um apoio aqui no canal. Mais uma vez, o meu abraço para você Batera Gravações. Um abraço aqui para a Thaís Silva, né? A Thaís Silva também. Deixa o meu abraço para você aqui no canal. Um abraço para a minha tia Maria Costa. Um abraço aqui para a Maria Andrade também. Um abraço para o Jackson de Souza. Um abraço para o Raimundo Souza. Um abraço para a Sônia Regina em São Paulo. Um abraço para o Johanna Mendes. Um abraço para a Neide Rosa. Um abraço para o Cabacinha, gente. Inclusive, o pessoal está passando agora aqui na rua, coletando lixo desta segunda-feira. E o Cabacinha está junto ali, né, gente? Um abraço para o Pedro Gurtura também. Um abraço para o Rodrigo Luzap, cantor e compositor de música cristã, de música gospel. Rodrigo Luzap, meu irmãozão. A gente está sempre juntos, Rodrigo. Um abraço aqui para o cantor David Henrique, em Sete Lagoas, em Minas Gerais, gente. David Henrique canta demais. Cara, é muito bom, viu? Um abraço aqui para o Velto Apaloma, aqui do nosso querido Cantagado. Um abraço para o tio Francisco, que é tia Dadá também. Um abraço para o tio Júli, no litoral paulista. O tio Júli. Um abraço, tio Júli, para você e toda a família. Um abraço para o meu grande amigo, produtor musical Dezinho Balanço, do Rolisson Estúdio em São Paulo. Um abraço para o meu brother Edinho, para a minha cunhada Lessa. Um abraço para a minha filha Isabela e para a minha filha Giovana. Amo vocês. Um abraço para o Davi, né? E também para o Henrique, né? Um abraço aqui para o Fernando Lenon, também cantor aí em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O cantor Fernando Lenon, gente. Que legal. Eu estendo um abraço a todos da igreja pentecostal, família de Jesus aqui do nosso querido Cantagado. Gente, ó. Daqui a pouquinho a gente vai soltar uma matéria que a gente fez na Feira Livre ontem, né? Ontem, domingo, dia 13, a gente fez uma matéria ali na feira para mostrar como foi a feira de ontem, né? A gente soltou um spoiler ontem aqui também, falando da feira de domingo. Mas a gente vai ter uma matéria um pouco mais miuçada. Gente, vocês viram na matéria anterior aí, daquele caso da bicicleta, né? Tinha uma bicicleta que era verde. A gente descobriu quem é o dono. Eu não estou lembrando o nome do pessoal agora. Rapaz, eu dou uns brancos aqui, que é impressionante. O nome do rapaz aí, que é o dono da bicicleta verde. E aí, para nossa surpresa, apareceu aquela bicicleta vermelha que vocês viram aí na matéria. E quem será essa bicicleta, hein? Você sabe? Deixa nos comentários aí. Pessoal, outro detalhe. A gente vai estrear o EG Podcast. E é importante você deixar o comentário e dizer assim, olha, Edson, eu quero que seja tal dia. A gente colocou dois dias, terça ou quinta. E aí a gente só está vendo o horário. Porque depende muito de você, do outro lado, de você que vai ser o nosso telespectador, que vai estar assistindo ao vivo. Então, eu quero ver um horário que você possa acompanhar. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Estes são os abraços dessa segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. E eu deixo o meu abraço para todos vocês que não deixaram o nome aqui, né? Mas sintam-se todos abraçados neste dia especial. Isoplacas. Há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Placas, forros e flocos de isopor com a mais alta qualidade do mercado. A Isoplacas tem a maior satisfação e orgulho de empreender na cidade de Queimadas, Bahia. Isoplacas. Eficiência, garantia e entrega rápida. Visite nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos produtos. Isoplacas. Isoplacas. Há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Andressas. Eram. Veja. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês, hoje é domingo, dia 13 de novembro de 2022 Nós estamos aqui na Feira Livre do nosso querido Espantagado Outra vez, para mostrar para vocês a Feira Livre Pessoal, a gente está notando aqui que a feira hoje realmente está pequena Como a semana passada a gente não fez vídeos aqui no canal Mostrando justamente a feira Porque estava pequena, a gente deixou para fazer hoje também Mas hoje a gente está notando que a feira está da mesma forma que a semana passada Ou seja, com poucas barracas, poucas pessoas Também devido ao horário que a gente veio aqui O pessoal também, a maioria já veio, fez as suas compras aí da semana E já retornaram para as suas casas, principalmente as pessoas da região O carro aqui, piscando o alerta aqui, enfim Mas é isso pessoal, a gente está mostrando para vocês aí, tudo tranquilo Poucas barracas, mas as barracas mesmo aqui que costumam vir aí todos os domingos nas feiras, né gente Que tem a barraca aqui do Sr. Rafael, enfim E tem uma barraca aqui também que o pessoal vende aqui utensílios domésticos, enfim Mas do demais são as barracas que sempre estão aqui na feira do nosso querido Espantagado Neste domingo, dia 13 de novembro de 2022 O pessoal fica ligado porque brevemente, é, está chato aqui, o pessoal não está sabendo desligar o alarme aqui não, pelo jeito Liga mas não liga e o negócio desliga mas não desliga e não liga e enfim, é isso aí Mas é isso aí pessoal, quando nós estamos aqui na feira O comércio está todo aberto, geralmente de domingo o pessoal fica comércio aí aberto sempre, né Não é como no meio da semana que o pessoal fica duas horas aí de almoço Fecha meio dia, volta duas horas, eu acho algo de certa forma retrógrado, né, mas enfim Pessoal, tinha que mudar esse esquema aí, né Chega meio dia, fecha tudo e volta duas horas da tarde, mas enfim Vamos lá pessoal, aí a barraca do Paulo ali, do Acarajé, barca da irmã Lindalva O Natinho ali da Filadélfia, os amigos aqui, ó, vendendo aqui as frutas e verduras, enfim Aqui na feira do nosso querido Espantagado, neste domingo Mas é isso gente, o céu aí, ó, com bastante nuvens O sol está entre as nuvens, mas está bem quente aqui do lado de fora Dentro de casa também está bem abafado aqui do lado de fora Está ventando agora, mas está quente, né gente Mas é isso aí, pessoal fica ligado que em breve a gente vai soltar aí o EG Podcast no canal E eu gostaria que você comentasse, eu pedi o pessoal sexta-feira comentar E o pessoal não comentou Pessoal, vocês estão no mundo da lua, eu falo com vocês aí, para vocês participarem do canal Para vocês comentarem, porque é importante vocês participarem, porque é vocês que vão assistir, né O pessoal parece que vive no mundo da lua, o pessoal não participa não É, então é complicado, né gente, complicado fazer o trabalho assim, ó Fica complicado, viu, tá bom? Vê se participa aí, gente Coloca aí nos comentários aí que hora que você acha viável fazer o podcast Se na terça ou na quinta-feira, enfim Porque no sábado já não vai ficar viável, nem domingo Então vê aí na terça ou na quinta-feira qual o horário que você acha que fica melhor Para a gente fazer essa parada aí Ó, se quiser comentar, se não quiser comentar também Paciência, né gente? Fazer o quê, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui na Feira Livre Desse dia 13 de novembro de 2022 Nosso querido espatagado A feira está rolando aí, ó Nós estamos aqui próximo à barraca do nosso amigo Poló Vendendo a carajé e o pessoal consumindo a carajé A gente já mostrou para vocês ali em cima Está tudo tranquilo Hoje está uma feira pequena Domingo passado também estava pequeno Hoje está bem menor, talvez Ou da mesma proporção, como eu já falei, né gente? O pessoal já foi embora, a maioria das pessoas Porque a gente já veio um pouco mais tarde também Enfim, o comércio, como eu já falei, todo aberto E a gente está aqui para mostrar essas imagens para vocês aqui no canal Tá bom, gente? A gente pede a participação de vocês aí A gente colocou na sexta-feira Que a gente vai fazer o EG Podcast Eu gostaria que você participasse do outro lado Pedir para você deixar o comentário, pessoal O pessoal não está deixando o comentário Para ver qual o melhor dia e horário A sugestão é a seguinte Descartamos sábado Vai ser terça ou quinta-feira Só precisa ver o horário Porque eu quero que vocês que estão aí do outro lado participem Porque vocês que vão assistir, né pessoal? Então, gostaria da opinião de vocês Para vocês assistirem ao vivo Vai ser ao vivo Essa é a intenção Não sei que tudo mude, né gente? Mas enfim É isso aí, ó Está tudo tranquilo aqui na feira A feira vai seguindo aí A feira livre de espantagado Mas a gente fica triste Porque cada vez mais está ficando pequeno, né gente? Não pode Isso não pode acontecer Já chega a semana inteira Que é parado de espantagado Não tem nada Ontem mesmo foi sábado Dia atípico Nove horas, dez horas da noite Tinha mais ninguém na rua É gente, na época da minha adolescência Não era assim não Isso aqui era movimentado Eu não sei o que está acontecendo não O pessoal monopoliza Alguns locais Enfim O pessoal Uns se dá bem Outros não fazem nada Enfim É complicado, né gente? Mas é isso aí Vamos seguindo aqui Bom pessoal Estou aqui agora Do outro lado aqui Na feira livre de espantagado Nesse dia 13 de novembro Mostrando para vocês aqui A quantidade ali De motos que tem ali Gente, que interessante, né? Ó, está vendo aquele carro ali Eu acho que é o O Du, hein? Posso estar errado Gente, ó Então O sol está quente Agora está rachando Aqui nesse momento Está rolando um bingo Lá embaixo Porque eu estou ouvindo Um barulho aqui Mas eu acho que está rolando Um bingo lá para baixo Mas olha aqui, gente A quantidade de motos Tem bastante motos aí Pessoal Eu acho que pela quantidade De pessoas que tem aqui Acho que é uma moto Por pessoa, viu gente? É bem interessante É algo interessante Que acontece aqui Nosso querido espantagado A feira hoje Como eu já falei Pequena Não tem muita gente E poucas barracas também Não sei o que está acontecendo Porque ultimamente As feiras livres De espantagado Estão sendo dessa forma Com poucas pessoas Poucas barracas Pouco movimento Isso é ruim Porque também acaba O pessoal não vendendo Todos os produtos Que trazem para a feira Enfim Mas a gente está aqui Para mostrar para vocês A feira livre Do nosso querido espantagado Neste domingo Já falei Sol entre as nuvens Mas está bastante quente E a gente vai mostrar Um pouco mais das imagens Enquanto a gente vai falando Aqui A barraca do Natinho A barraca ali do Poló Irmã do Lindalva E por aí vai O pessoal aqui Tem a barraca também Dos Bejus Aqui na frente A gente já fez uma matéria Aqui para vocês Mostrando isso aí Mas é isso aí gente Eu espero que você tenha gostado Dessa matéria de hoje Mostrando a feira livre Do espantagado Porque a gente já tinha um tempo Que não vinha aqui Mostrar a feira livre Do espantagado Estamos aqui também De frente ao chefe do açaí Se você vier aqui do espantagado Não pode deixar de tomar um açaí No melhor açaí da região Que é justamente O chefe do açaí Tem um milkshake da hora Um bolo também De chocolate Gente Prestígio Um bolo prestígio Top demais Quem come Não consegue comer só um pedaço Não Come dois, três Enfim Tem hora que você até briga Quer dizer Estou brincando viu gente Briga para comer o bolo viu Mas enfim Essa é a feira livre do espantagado Pessoal lembrando que mais uma vez Vai ter o EG Notícias Ô EG Notícias Gente eu estou com a cabeça mil aqui Vai ter o EG Podcast A gente quer lançar o EG Podcast E a gente gostaria Da participação de vocês Pessoal dando joia para a gente aqui Gostaria da participação de vocês Por favor Participe Deixe um comentário Qual o dia e o horário A gente descartou o sábado Porque já deram um feedback para a gente Que dia de sábado não vai ser legal E também acho que não vai ser legal mesmo Por conta de outras coisas que a gente precisa fazer também Então vai ser terça ou quinta-feira A gente só está vendo o horário Se vai ser às 19h50 Mesmo horário dos noticiários Aqui dos vídeos do EG Notícias Ou se vai ser 20h 20h30 ou antes Enfim Eu acho que depois das 19h Porque o pessoal que trabalha Vai chegar em casa Tomar um banho Bater um rango E ficar de boa no sofá Para poder acompanhar o podcast O que é o podcast? É um... A gente vai trazer convidados Pessoas convidadas Para a gente bater um papo bem bacana Tá bom gente? Então é isso aí Feira livre de domingo Tudo tranquilo As barracas O pessoal já está Alguns já preparando Para já finalizar Porque também já vendeu aí Principalmente Quem vende a carajé Essas coisas aí E é isso aí Essa é a Feira Livre de Espantagado Desse domingo 13 de novembro de 2022 Eu sou Edmilson Silva Deixo um abraço para você Valeu gente Tchau tchau Pessoal E assim a gente vai encerrando Este EG Notícias de hoje Agradecendo mais uma vez O carinho da audiência de vocês E a gente vai finalizar Como sempre Com um vídeo de Tadá e Francisco Aqui no canal E a gente vai Dar muitas risadas Com eles Que legal né? Então se você quer acompanhar Mais um pouquinho Do trabalho Delas E você também pode Acessar o YouTube Da Adá e Francisco E também o Tik Tok Viu pessoal? Então é isso aí Por hoje é só E eu deixo o meu Boa noite para você Queria tapar minha venta? É Não dá para tapar não? Não Não estou vendo mal cheiro Ai 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 Meu Deus E que essa gata aí Tomando pintura? Ah A gata Subiu aí E corvozinho E corvozinho